Oiê, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. O jogo de hoje será o que você prefere versão materiais escolares. Mas antes deixe o like. E inscreva-se no canal. Ajude o canal a chegar nos 800 inscritos, ficaria muito feliz com essa conquista. Então bora começar. Número 1. O que você prefere? Estojo com tema de personagem ou ele liso? Número 2. O que você prefere? Caderno de espiral ou caderno inteligente? Número 3. O que você prefere? Mochila sem rodinha ou com rodinha? Número 4. O que você prefere? Mochila colorida ou toda preta? Número 5. O que você prefere? Lápis neutro ou coloridos? Mochila colorida ou com cores pastéis? Número 6. O que você prefere? Lapiseira fofa ou toda preta? Número 7. O que você prefere? Um marca texto amarelo ou vários com cores pastéis? Número 8. O que você prefere? Lapiseira ou lápis? Número 9. O que você prefere? Borracha lisa ou em formato de personagens? Número 10. O que você prefere? Caderno de brochura ou fichário? Número 11. O que você prefere? Caneta de ponta grossa ou ponta fina? Número 12. O que você prefere? Estoujo de tecido ou de metal? Número 13. O que você prefere? Uma caneta com várias cores ou várias canetinhas? Número 14. O que você prefere? Garrafinha comum ou com canudo? Número 15. O que você prefere? Muitos lápis de cores ou poucos? Número 16. O que você prefere? Cola líquida ou cola bastão? Número 17. O que você prefere? Caderno do Toy Story ou da Moana? Número 18. O que você prefere? Pasta com várias divisórias ou só com uma divisão? Número 19. O que você prefere? Régua de plástico ou régua de silicone? Número 20. O que você prefere? Calculadora complexa ou fofa? Número 21. O que você prefere? Agenda de espiral ou de broxura? Número 22. O que você prefere? Post-it em quadrado ou post-it em retângulo? Número 23. O que você prefere? Borracha comum ou borracha de caneta? Número 24. O que você prefere? Caderno inteligente de mármore ou caderno inteligente liso? Número 25. O que você prefere? Corretivo líquido ou de fita? Diga nos comentários como se chama o corretivo na sua cidade. Número 26. O que você prefere? Adesivo em fita ou adesivo avulso? Número 27. O que você prefere? Tesoura fofa ou uma toda preta? Diga nos comentários como se chama o corretivo de caneta de caneta de caneta de caneta de Número 28. O que você prefere? Tinta ou giz de cera? Número 29. O que você prefere? Uma lancheira de cor neutra ou uma toda colorida? Número 30. O que você prefere? Slime ou massinha? Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal para chegar nos 800 inscritos. Tchau, tchau.